Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje estamos recebendo Karen Leão, ela que é uma profissional, uma das profissionais renomadas, muito conhecidas aqui na capital amazonense, sabendo e trazendo tudo pra gente dessas novidades do universo da morte. Karen, o programa Estilo de Vida e o AmazonSite tem essa preocupação mesmo de estar próximo dos nossos telespectadores, fãs, pra saber o que eles acham do nosso tema do dia. E chegou a hora, a nossa repórter Bárbara Vinagre foi às ruas da capital amazonense pra saber da população a respeito dessa estação que está mexendo com a cabeça das mulheres, dos homens. Tem dias que realmente a gente não aguenta, mas as roupas, a gente está dando algumas dicas aqui, realmente as roupas podem ajudar envolvendo tecido, cores, mas vamos saber o que eles vão trazer pra gente de dúvida que você confere a partir de agora. Nádia, os dias na capital amazonense tem sido assim, de muito sol. Fica difícil até saber que tipo de roupa usar. Será que as pessoas nas ruas de Manaus estão sabendo como se vestir diante de tanto calor? Com essa forte onda de calor que está tendo em Manaus, qual o tipo de roupa que você costuma usar? É camiseta mesmo, camiseta e calção. Esporte. Eu vejo que você está com uma blusinha bem leve. Com essa forte onda de calor que está tendo na capital, qual o tipo de roupa que você costuma usar? Olha, tem que ser bem leve mesmo, porque essa quintura, esse grau todo que está, né, tem que ser... Seu em casa é só um shortinho, uma camisetinha pra aguentar, né? Bermuda e camiseta. Uma roupa mais leve que é a de algodão, né? Que não deixa a gente com mais calor ainda, né? Mais roupa de meia, malha fria, né? Normal, algodão. Com a roupa sem manga, bem leve, porque não está fácil o calor, né? Roupinha de meia, malhazinha fresquinha. Camiseta, calça jeans. O jeans, você acha que o jeans é apropriado pro calor? Sim, acho que sim. Com essa forte onda de calor que a gente está enfrentando em Manaus, estar assim sempre de terno é difícil? É um pouco difícil. Na verdade, ele abafa, mas ele refresca. Porque quando você extrai o terno, você sente a mudança de clima, né? A necessidade da indumentária, ela não depende do estado, de ser frio ou calor. Embora se saiba que a gravata foi inventada por causa do clima frio, pra evitar resfriamento da garganta. Mas o calor, quanto mais calor, maior deve ser a proteção. Muito difícil, é uma crueldade, a gente mais faz parte, não tem jeito. Não inventaram ainda um tecido para a nossa região e nem uma alternativa. Então, somos escravos do terno, ainda que nesse calor horrível que você está sentindo também, né? As minhas roupas são térmicas. Então, tanto faz estar frio como o calor, pra mim não altera nada. A parte mais exposta são as partes de mão, rosto, que está exposto, porque as roupas são térmicas. O que seria a roupa térmica? É tipo de uma garrafa de você botar café que não esfria, ou de um receptor de água gelada que evita ficar quente. Sem roupas térmicas é muito difícil. Bom, realmente, Karen, algumas pessoas não podem fugir da formalidade, algumas profissões realmente pedem essa roupa mais formal, mais fechada. Mas o que a gente estava comentando aqui, o ideal, ou o mais indicado, é realmente a preocupação com o tipo de tecido, né? E é aquela coisa, se a pessoa não tem dinheiro suficiente, não quer gastar, entrar 2015 no vermelho, pode apostar nos tecidos genéricos, que a gente deu até esse nome aqui, né? Isso, exatamente, é basicamente isso, né? Se você não tem condição de comprar uma camisa de seda, por exemplo, que a seda pura é super refrescante, super gostosa, super ideal pra esse calor. Então, você pode usar o linho, já é um tecido um pouco mais em conta, né? E existe também um tecido chamado cambraia, que tem cambraia de linho e cambraia de algodão, que ele é muito fresquinho, muito fininho também, que seria adequado principalmente pros homens, no caso dos homens, que trabalham na área de direito, né? Trabalham na área executiva e precisam sempre estar com camisas de manga, né? E também o blazer. E aí tem a opção do blazer de linho, né? Que é um tecido mais fresquinho, que eles também podem optar. Quem não quiser gastar muito dinheiro, pode procurar e comprar essas roupas, realmente é um achado, nessas lojas de departamento, né? Sim, existe. E a dica que eu sempre dou é, espere também pra comprar essas roupas boas mesmo, espere a época da promoção, né? Se esse é o seu objetivo, né? Formar um guarda-roupa bem estruturado, assim, espere a época das promoções, porque aqui em Manaus a gente, graças a Deus, já chegou a essa época, né? Sempre, se eu não me engano, no início de agosto ou no final de janeiro, os shoppings, as grandes lojas fazem liquidação muito legal, que vale mesmo a pena, de 50%, 70% e aí vale a pena, né? Juntar um dinheirinho, em vez de gastar todo o dia no final do ano, né? Pra investir numa boa roupa. Outras dicas também são os outlets, que estão vindo com tudo pra esse ano, já começaram realmente. Antes de encerrarmos a nossa entrevista, produção, vou fazer a nossa última pergunta, que fala assim, as cores das roupas influenciam no calor que o corpo sente? Nós podemos destacar, desculpa, duas dessas cores, a preta e a branca, como é que elas funcionam no nosso corpo? O branco, ele é sempre mais adequado pro calor, porque ele reflete, né? E qual é a diferença com o preto? É que o preto absorve, né? Então, por isso que a gente sente mais calor quando tá de preto. Sem dúvida nenhuma, os tons mais claros, além do visual, né? Eles passam essa ideia de frescor, eles também, no corpo, a gente vai sentir essa diferença, porque um reflete e o outro absorve. Karin, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida, gostei muito do nosso bate-papo, vamos usar essas dicas preciosas e começar a realmente procurar esses tecidos genéricos, que são mais em conta, lojas de departamento, outlets, estão vindo com tudo, no fim do ano, no início do ano, e realmente a dica é procurar promoção. Muito obrigada, Karin, até a próxima. Até a próxima. Posso deixar o meu site? Pode. www.karinleão.com.br, lá você encontra todos os dias alguma notícia, sempre voltada mais pra nossa região, na área de moda. Uma ótima dica, viu? Obrigada, a gente vai acompanhar de perto. Pra você de casa, o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias e informações de saúde e bem-estar. Em Manaus são 9 horas e 48 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Até lá.